Eu olho aquela nega que balança as cadeiras e quando desce a ladeira Vou dizer como é que é, ela é linda, ela é boa Ela é nega, é quilômetro, ela tem samba no pé Vamos lá, como é que é? Vamos lá, minha nega, balança as cadeiras Na sola do pé mostra como é que é, mostra que seu swing e seu rebolado Mostra o teu sangue porque é mular Vamos lá, minha nega, balança as cadeiras Na sola do pé mostra como é que é, mostra que sua ginga, seu rebolar Mostra o teu sangue porque é mular Vamos matar de inveja, brinquela, azeda Mostra a tua beleza como deve dizer Mostra o tão, tua graça, o swing da raça Pra quem vem que passa, pra quem veio te ver Vamos lá, minha nega, balança as cadeiras Na sola do pé mostra como é que é Mostra que sua ginga, o seu rebolado Mostra o teu sangue porque é mular Vamos lá, minha nega, balança as cadeiras Na sola do pé mostra como é que é Mostra que sua ginga, seu rebolado Mostra o teu sangue porque é mular Mostra por que quem vê não consegue esquecer Mostra por que, quem vê, quer ser como você Mostra por que, quem vê, não consegue esquecer Mostra por que, quem vê, quer ser como você Vamos lá minha nega, mostra a malemolência Mostra a sua defência, pra quem sabe te ver Olha só a sua cor, mostra que seu valor vem com todo o calor Mostra todo o amor, o que vem de você Vamos lá minha nega, balança as cadeiras na sala do pé Mostra como é que é, mostra que sua ginga, o seu rebolado Mostra o teu sangue porque rebolado Vamos lá minha nega, balança as cadeiras na sala do pé Mostra como é que é, mostra que sua ginga, o seu rebolado Mostra o teu sangue porque rebolado Mostra por que, quem vê, não consegue esquecer Mostra por que, quem vê, quer ser como você Mostra por que, quem vê, não consegue esquecer Mostra por que quem vê quer ser como você Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.